A Pai do Senhor Jesus, meu irmão e minha irmã, tudo bem com você? Eu creio que nesse dia de hoje, Deus já abençoou a sua vida. Eu creio, meu irmão e minha irmã, se você está neste momento, passando por algum tipo de tribulação, pode ter certeza que o nosso Deus, hoje, vai te dar a vitória. Amém? Se você está agora orando, se você está agora clamando o Senhor, pode ter certeza que Ele já ouviu a sua oração. Amado, Deus, Ele tem prazer em nos ajudar. Se nós pedimos ajuda a Deus, meus amados, Ele vem na hora nos socorrer. Ele dá a hora dos teus anjos para lutar ao nosso favor. Nos momentos de tribulação, meu amado, Deus, levanta do teu trono, estende as tuas mãos sobre as nossas vidas para nos dar livramento, para nos ajudar a sair de qualquer tipo de dificuldade, seja ela na área sentimental, seja ela na área da enfermidade, aquilo que você estiver precisando de Deus, meus amados, se você pedir, Ele vem te ajudar. A vida é repleta de desafio. Quanto mais avançamos, mais desafios surgem em nossa vida. Não é fácil superar os obstáculos à nossa frente, porque, meus amados, cada dia, amado, tem uma muralha para que nós podemos derrubar. Cada dia, meus amados, tem um mar que devemos abrir para que nós possamos passar. E você chega no final dessa batalha, no final do dia. Deus está abençoando a sua vida. Há momentos que olhamos à nossa volta e não sabemos o que fazer. É nessa hora, meus amados, que só Deus pode nos ajudar. Sim, Ele nos ajuda. As dificuldades fazem os nossos olhos voltarem para Deus. A vida cristã não é fácil, o caminho é estreito. Requer esforço e atenção para continuar trilhando o bom caminho da fé. Vamos ler a palavra do Senhor em Mateus 11, 12. E desde o dia de João, o Batista, até agora, se faz violência ao reino do céu. E para a força, a poder dele. Muitas das vezes olhamos somente para os problemas. Esquecemos o desafio que já foram superados. E quando Deus já nos abençoou. Aí está um segredo para romper em fé. Traga à memória o que te traz esperança. E reconhece quanto Deus já fez em sua vida. Agradeça a Deus por tudo que Ele já fez em sua vida, meu irmão e minha irmã. Certamente, aquele que começou a boa obra na sua vida vai completar. Em Filipinas 1, 6. Eu estou convencido que aquele que começou a boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amados, até o mais forte. Até o guerreiro busca o refúgio do Senhor. A história de Davi é muito conhecida. Ainda jovem, foi levantado por Deus, do rubor gigante Golias. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Se tornou um grande guerreiro e rei de Israel. Apesar das tribulações, Davi sempre teve os olhos voltados para Deus, meus amados. Mesmo sendo um guerreiro, Davi se viu aflito em muitas situações na vida dele. Além de sofrer com a sequência dos seus erros, foi muito perseguido por seus adversários. No livro de Salmos, podemos perceber o clamor e a sua total submissão a Deus, em meio a todos esses problemas. Mesmo com o coração acuado, Davi sempre buscou o refúgio do Senhor. Davi nunca confiou na sua própria força. Ele reconhecia que tudo o que provia é de Deus. Davi abria seu coração, colocava seus joelhos no chão e pedia direção a Deus. Não tenha medo de refugiar-se no Senhor. Ele é a sua fortaleza. Aleluia! Em Salmos 18, no verso 2 e 3, fala assim, O Senhor é minha rocha e a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é meu reuchedo, em quem me refúgio. Ele é o meu escudo e o poder que me salva. A minha torre alta clama ao Senhor, que é digno de louvor. E estou salvo dos meus inimigos. Clama o Senhor, amados. Ainda que você não veja nada, clama o Senhor. Veja o exemplo do cego Martimeu. Vivia na escuridão. Ao saber da presença de Jesus, tomou uma posição que mudou a sua vida. Mesmo sem ver nada, percebendo a aglomeração que Jesus causava ao passar, clamou bem alto por socorro. As pessoas ao seu redor reprimiram, pediram para que ele se calassem. Martimeu reagiu e gritou ainda mais alto. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. O Messias ouviu o seu clamor. Mandou que chamasse e algo extraordinário aconteceu. Martimeu voltou a ver. Aleluias! Glória a Deus! Martimeu, meus amados, clamou, persistiu e Jesus ouviu. Se esses pedidos ajudam a Jesus, se estás pedindo a Jesus, está fazendo a coisa certa. Cristo é o único que pode reverter qualquer quadro, meu amado. O único que pode dar a luz em meia escuridão. Imagina se Batimeu desolvido a repreensões e calasse a sua voz, meu amado. Por que incomodar a Deus? Quem sou eu para pedir algo a Jesus? A chance que teve, ele agarrou com todas as suas forças. Não perca a oportunidade de clamar a Deus, meu amado. A melhor hora para Deus agir em sua vida é agora. Deus vai te ajudar. Deus quer nos ajudar. Ele nos ouve. Essa é a confiança que temos ao de aproximar do Senhor. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, ele nos ouvirá. Só uma coisa que nos dá a falsa impressão, que ele está nos ouvindo e nos afasta de Deus, o pecado. Lá em Isaías, no capítulo 59, verso 12, fala assim, Certamente o braço do Senhor não está encolhido para salvar, nem seu ouvido fechado para ouvir, mas a sua iniquidade separaram você de Deus. Seus pecados esconderam a face dele de você. Então ele não os irá ouvir. Faça essa pergunta a si mesmo. Minhas orações estão de acordo com a vontade de Deus? Deus não está ouvindo? Ou estou afastado dos caminhos do Senhor? Se a resposta não for positiva, calma, não se desespere. Temos em Jesus a chance de reconciliarmos com Deus. Assim como Davi seja verdadeiro com Deus, peça perdão, arrependa-se dos seus pecados, se esforce diante de Deus para se aproximar dele. Busque o Senhor quanto buscamos a Deus. As nossas orações vão de encontro com a vontade do Senhor. Reaproxima-se com Deus. Entenda que o desafio da vida são exercícios da fé e perseverança. Aumente a sua intimidade com Deus. Santifica-se e Deus vai ouvir o seu clamor, meu irmão. E vai agir a seu favor. Você alcançará um novo nível de maturidade espiritual, minha irmã e meu irmão. Meus queridos, vamos fazer um momento de oração neste momento? Vamos pedir a Deus para nos ajudar a vencer essa batalha do dia de hoje. Vamos pedir a Deus que Ele venha abençoar a nossa vida. Vamos ser como Davi. Dependia para Deus para tudo. Davi sabia que se ele clamasse a Deus, Deus ia responder e ia abençoar a sua vida. Se você puder neste momento, minha irmã e meu irmão, fechar os teus olhos, fecha agora. Se você não pode, põe a mão no teu coração. Porque Deus hoje vai abençoar a sua vida, a vida da sua família. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Querido Deus, Pai amado. Em nome do teu Filho, amado Senhor Jesus Cristo. Nós te pedimos neste momento que o Senhor nos fortalece. Que o Senhor, meu Deus e meu Pai, nos ajuda. Nos ajuda, Senhor, meu Deus e meu Pai, a derrubar qualquer tipo de muralha que o inimigo coloque em nossa frente, em nossa vida. Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, acampa teus anjos ao nosso redor. Que eles venham a lutar ao nosso favor, Senhor. Que eles venham nos ajudar a ser mais que vitoriosos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus e meu Pai, que nesse dia de hoje, meu Pai, eu possa encontrar a força do Senhor na minha vida. Que nesse dia de hoje, meu Deus e meu Pai, eu possa receber a resposta do Senhor na minha vida. Que eu venha, meu Deus e meu Pai, andar somente nos teus caminhos, Senhor. Deus, eu te peço no nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa a vida, Senhor, de eles que estão ouvindo esse vídeo agora. Meu Deus e meu Pai, abençoa eles em todas as áreas, meu Pai, que eles necessita. Visita o lado desse irmão, dessa irmã, dessa jovem, desse jovem, nesse dia, meu Pai. Deus e meu Pai, em nome de Jesus, meu Pai. Ouve a oração deles, porque eu creio que o Senhor está ouvindo. E eu peço, Senhor, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Aquilo que os teus filhos necessitam, meu Deus e meu Pai, que eu só venha abençoá-los. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meu querido e minha querida irmã. Eu te peço para vocês. Compartilhe esse vídeo para os seus amigos na rede social. Se você está precisando de oração, coloca o teu nome ou coloca o teu pedido de oração na descrição desse vídeo. Porque eu estarei orando pela sua vida, pela vida da sua família, no nome do Senhor Jesus Cristo. Não esqueça também, meu irmão e minha irmã, de curtir esse vídeo, de inscrever-se em nosso canal. Isso vai nos ajudar a estar evangelizando para mais pessoas, no nome de Jesus. Obrigado, fiquem com Deus e até mais. Amém. Amém.